Eu já perdi muitos amigos por causar você Eu já perdi, foi muitas noites de par Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se eu me arrependo, eu não Se eu troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que o fim de semana da boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que o fim de semana da boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo mais que eu tô Ai, 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 ai Woooo Tchau, tchau.